Olá, boa tarde. Portal Lentonel Norte aqui com vocês. Acabamos de registrar uma cena inédita. Olha, os animais aqui são muito presentes. O hospital está aqui com o bicho preguiça. Olha só que coisa mais linda. Olha que bonitão. É chique demais, né? Dá um alô pro pessoal do Portal Lentonel Norte. Que sua preguicinha linda. Oi! Acabamos de tirar ali da pista. Estava atravessando a pista aqui, pessoal. Agora a gente vai colocar ele. Tem que colocar ele na árvore aqui. Olha só que coisa mais linda, pessoal. É, galera, salvamos esse bichinho aqui, hein? É, porque ele estava atravessando a pista com muitos caminhões. Meu Deus do céu, graças a Deus, deu tempo. A gente vai colocar ele bem longe da pista. Pra ele seguir. A viva dele aqui, né? Mais pra trás ali, né? A barra dele. Coisa linda, né? A natureza ainda, viu? Ele acendeu pelo lado lá na... Graças a Deus. Tchau, preguicinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. tudo beleza você que tá ligado no portal do litoral norte encontramos aqui galera na pista seguindo o sentido da tolinhas entramos nessa bifurcação aqui para deixar ele bem distante porque ele tava atravessando a pista e graças a Deus tá aí coisa linda a natureza é fantástica e aí e aí